Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Estou começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, meus amores, é mais um vídeo estilo dona de casa. Olha a dona Mora fazendo arte. Como vocês sempre pedem, hoje eu vim trazer pra vocês compra do mês. Então, se você for novo por aqui, se inscreva, já deixa o seu like se você gostou do tema do vídeo e não esqueça de me seguir lá no Instagram, que é Claudineia Copse, eu sempre estou por lá. Então, assim que você assistir esse vídeo, comenta aí o que você achou do vídeo e compartilha com as amigas. E bora pro vídeo de hoje? Então, gente, aqui estão as nossas compras do mês. Aqui tem uma amorinha, né, Amora? Amora, olha aqui pra mamãe, meu amor. Então, gente, e no meio do mês a gente sempre vai buscar alguma outra coisinha que falta. Também tem a feira que não está aqui e também tem o açougue que não está aqui. E também a gente costuma comer fora de vez em quando, gente, mas é bem de vez em quando mesmo. E no momento agora não está podendo, então de vez em quando a gente pede um delivery, alguma coisinha assim. Vou começar mostrando aqui pra vocês. Aqui, gente, tem um pacote de pipoca, ó, um sal amônico, eu nunca consigo falar o nome disso, gente, sal amônico. Ai, gente, vocês sabem o que é, né? Aqui tem um temperinho gaúcho, esse colorau, um pacotinho de leitinho, arroz, um pacote de arroz, um bacon. Com R$8,36 o bacon, gente. É, duas calabresas, R$6,62. Um chocolate, assim, de pacotinho. Uma barra de chocolate garoto, que eu gosto pra poder fazer cobertura de bolo. Um sal temperado. Aqui tem um tabletinho de apresuntado e um de mussarela, que eu gosto pra fazer receita, não gosto de comer muito. Uma manteiga sem sal, que também é sempre bom pra cobertura de bolo. Aqui tem um peito de frango, ó. Aqui já é morangos, R$12,38. Aqui um pacotinho de suco de morango. Dois fermentos. Um royal. Aí aqui tem três pacotes de açúcar, gente. Um vinho. Que o André pegou pra fazer uma batidinha que ele quer tomar. Que é vinho, morango e leite condensado, se eu não me engano. Ou é creme de leite. Uma sardinha. Aí aqui tem esse macarrão. Que o André gosta desses macarrões retinhos. Aí tem esse outro modelinho aqui que eu também gosto. E eu gosto muito do parafúgio, gente. Aí aqui três vidros de óleo. Aí dois leite. Aí tem três molhos desse também, ó. Peguei dois pacotes de trigo. Um refrigerante. Dois leite condensado. Três creme de leite. Desse da Piracanjuba. Esse aqui também é Piracanjuba. Aí que tem uma azeitona. Eu pego ela assim, sem caroço, gente. Porque eu não gosto com caroço. Aí duas maionese. Eu faço uma maionese por mês só. Geralmente a outra maionese eu uso pra passar no cabelo. Que vocês sabem que eu adoro. Aí um milho, gente. Porque eu adoro milho. Inclusive tô com vontade de comer bolo de milho. Mas não gosto de bolo de milho com trigo. E nem bolo de milho com pacotinha, assim. Tem que ser do milho mesmo, gente. Aí aqui eu peguei duas cenouras só. Eu também uso no cabelo às vezes. Ou uso na maionese. Deu um real. Aí aqui eu peguei uma cebolinha dessas pequenininhas. Vocês sabem que eu não uso muita cebola. Deu três e quarenta e nove. Aqui eu peguei um pimentão bem pequenininho, gente. Pra não estragar. Cinquenta e oito centavos. Aí aqui alho. O alho tava muito caro. Tava trinta e seis e novento quilos. Aí eu peguei... Só... Trezentos e trinta e quatro gramas, gente. Deu doze e trinta e oito. Mas, ó. Pra vocês dizerem que eu não tava mentindo. Vamos ver aqui. O quilo... O peso do quilo. Não vai focar. Ó, gente. Mas dá pra ver, ó. Ó lá. Trinta e seis e noventa, gente. Aí aqui também tem dois todinho. Aí aqui, gente. Era um pacote de batata. O rapaz... Nós comemos muita batata aqui em casa, gente. Acho que no mês ainda a gente busca mais, geralmente. Mas batata... O rapaz estourou a sacola. Aí aqui eu peguei dois detergentes. Esse mês a gente pegou menos coisinha. Porque ontem eu já tinha ido no mercado comprar algumas outras coisinhas, sabe? Pra hoje a gente poder fazer compra. Eu não tinha certeza que a gente ia hoje. Peguei esse creme da Scala pra fazer pré-pull. Peguei esse shampoo da seda pra fazer detox. Óleo de coco, que já tava faltando pra passar no cabelo. E peguei esse creme pro André, ó. De cabelo. Aí aqui, gente. Tem a ração da Amora. Esponjinha. Três sabonetes. Esse sabonete íntimo aqui, ó, gente. Eu gosto bastante de sabonete íntimo da Nivea. E sempre, gente, tem que olhar se o pH é equilibrado, tá? Se não resseca. Aí absorvente noturno e vai cair. E sabão de lavar roupa. Lembrando, gente. Que aqui, ó. Nada eu guardei ainda. Porque tudo eu tenho que passar paninho com álcool em gel. Depois passar na mesa também. Minha mão agora aqui. Tenho que lavar já ela. E aqui tem dois papéis higiênicos. Que boa. Amaciante. E desinfetante, gente. Então, ó. Essas foram as coisinhas. Que a gente comprou esse mês. E eu vou mostrar pra vocês quanto deu. Olha, gente. Deu. Vamos lá de novo na luta pra focar. Gente, deu R$394,33. Olha lá, ó. R$394,33. Eu dei R$400 e ela me voltou R$5,67. Então, galera linda do meu coração. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho. E se vocês querem mais vídeo assim, vocês deixam aqui no comentário. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aí. Hattag compra do mês de junho. Ok? Um beijo. Ficou com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.